Fala aí rapazada, beleza? Olha só, eu sei que eu não tenho aparecido muito por aqui, mas hoje eu venho conversar com vocês sobre o assunto muito sério, tá? Que é em relação a Mayara, a manteiga. Porque cara, a manteiga tá grávida, velho. E é exatamente desse jeito que a gente vai trolar todo mundo da mansão. Caraca. Olha só, só pra avisar, a manteiga não tá grávida coisa nenhuma, tá? Isso é uma brincadeira. Já faz muito tempo que a gente vem criando situações em vários vídeos do canal, dando a entender que a manteiga tá meio enjoada. Que ela tá passando mal, tá? Que ela tá com vontade de vomitar. Veja alguns exemplos de vídeos. É verdade, eu nunca menti. Às vezes eu venho gravar e eu tô doente. Pô, pera aí rapidão, deixa eu ver. Ai, ai. Eu morro sem queira, velho. Eu morro sem queira, velho. Como assim, velho? Eu morro sem queira. Vai nascer um manteiga. Eu só não vou conseguir render 100%, velho. Vou, velho. Tá bom aí? Pera aí, vamos lá. Então a galera da Renobaze já começou a criar algumas teorias sobre a manteiga tá grávida. Mas só hoje que a gente vai fazer a trollagem de verdade, beleza? Eu não sei muito bem o que que vai rolar pra gente agora. Então vem comigo e bora pro vídeo. Vamos ver no que que vai dar isso, tá? Caramba, mano. Imagina a manteiga grávida, velho. Ia ser engraçado. Agora, bora pra trollagem. E para isso, vamos começar um vídeo fake, de adivinhação, bem ruizinho na verdade. Para nosso amigo Bigordão, ter uma desculpa para parar a gravação e conversar com a galera. E meter o papo da manteiga em buchada. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da RioBase! Estamos aqui pra um vídeo muito legal, muito divertido. Mano, basicamente a gente vai ter que escrever várias palavras aqui no papel. Aí a gente vai ter que falar uma palavra parecida pra poder adivinhar. E a outra pessoa, na outra rodada, vai ter que fazer uma vinha que é da hora pra caramba. Mas tá dividido. Calma, tá dividido em dois grupos. Foi eu, o PHzinho e o pai e temos um Dengoso aqui. É nóis, aqui ó. Deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Eu já fiz a dela, já fiz as minhas duas também. É isso aí. Vai, o time, escuta aí. Ó, chora. Viver. Acertou! É, são muito... É, 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 é problemático. Por quê? Olha o tempo, tem um minuto. Vai, 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 vai. Ai, cara, eu tenho caderno. Cossa, cachorro. Só vou roubar. Ai, desculpa. A costa. Roubou, eliminou. Roubou, roubou. É, 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 é. Tá roda, eu thai, seu safado. Porco! Eu, 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 eu tô com você. Ó, acabou o tempo, eu tenho duas palavras só. Pronto. Aê, eu, 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 eu. A gente vai conseguir mais coisas. A gente vai conseguir, a gente virou. Vai, vamos! Várias rodadas depois. Segunda rodada. Agora é Mínica. Mínica. Que burrinho. Mínica. Mímica, moleque, vai ser insano, vai tirando Posso? Vamos lá, então, vamos começar Ah, caco, primata? Que que é isso, mano? Tá catando o botão? Mãe, boteboa Cusado, serpente, cobra Acertou com uma fila mesmo Beleza, aham Porro, rato, porra Cofre, rica Amicronis, roda Esquimó Cazer Iceberg? Acertou, é Iceberg? É Ice Iceberg? 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 Unicórnio 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 E a malhama Que você vai dar, ó Quadrado Um minuto Abre Já vai entrar O momento é agora Tá mesmo, você lembra? Por quê? Onde foi que derrubou? Porra, eu não entendo o que tá acontecendo aqui. Ah, me falaram que tá gravando. É mentira, velho. É mentira. É vídeo, velho. Porra, velho. Eu tô falando com a brincadeira. Mas é, tem que fingir que você sai, velho, que eu não sei. Não, o bigode tá conversando com a manteiga ali, aí a gente já vê só. Cara, essas foram... Sim, mano, chega muito atrás. Este é Alex. Alex também sabe da trollagem e está ajudando. Meu medo, mano, não dá tempo de... Alex, vai dar mais de oito, velho? Não vai fazer mais... Não, não, não vai dar um... Mas tem material bom pra isso. Não, eles perderam quase 20 minutos tentando explicar. Vai cortar a capa... A gente precisa explicar pra galera conseguir entender aí. É, mas... Tá, o que tá bom. Não, tá legal. Uma coisa que eu já tinha falado já. Se o vídeo não tá ficando legal, já de começo, eu acho que a gente já tem que parar o vídeo. Já falar, ó, não tá legal, deixa fluir. E vai perder tempo de todo mundo. Mas esse tipo de vídeo que a gente tá fazendo era pra ser mais rápido. No começo não ficou boa, mas era a gente conversando, tipo, off camera. Tá aqui, só fala pro editor. Essa parte que eu tô aqui, ó. Vem, né? Ah, então não compensa, não. Não compensa o outro vídeo. É um vídeo que a gente não vai precisar da manteiga e eu quero falar com vocês uma coisa bem importante. Finaliza esse vídeo e aí depois a gente grava sem a manteiga o vídeo do Respondendo Rei. O que eu vou falar pra vocês agora é uma coisa que muda o futuro da Hero Base. Eu acho que a gente vai precisar mais da Mel a partir de agora. Não sei como vocês vão reagir a isso, se vocês vão achar legal ou não, mas isso é uma coisa que a manteiga vai ter que falar. Vocês sabem que a manteiga sempre teve uma vontade de deter o filho, né? Manteiga. Tem hack ali, né? Não sei. Tem hack. Tem hack, né? Não, eu tenho um documento ali, é uma manteiga que eu trouxe esse documento. Por isso que eu vim aqui hoje falar com ela. Eu não podia vir aqui hoje, eu vim direto pra cá e eu deveria estar lá no escritório hoje conversando com eles, mas eu vim pra cá porque a situação é realmente séria. Ela tava se sentindo meio enjoada, ela fez o teste de farmácia, o teste de farmácia deu positivo. Isso é verdade. Real oficial, eu tô trolando. Se for real, é sério? É, cara. Com certeza? É sério? É sério. Pega ali um teste pra ver. Não, mas isso é real ou você tá grávida mesmo? Não, mas aí que tá. Eu falei pra manteiga, porque assim, muito teste, muito teste galera, tá falso. Só que assim, ela realmente tá enjoada e tudo mais. Você tá rendendo nervoso? É a manteiga. Eu vim aqui hoje porque ontem a gente quis tirar a real mesmo. Mas assim, pega ali pra ir no... E ela foi lá fazer um teste de sangue mesmo. Deu positivo. Alegria com a cabeça. 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 É porque isso... E ela é nota. Traz um pouco de medo também. Não entendo. Como que a gente vai falar pro público isso? Como que as crianças vão... A gente tá ligado? Não, não. E como que a manteiga vai gravar os vídeos agora? É assim. Vamos falar bem a verdade. A manteiga vai ter que ficar por fora de vários usinhos da Hero Base. Principalmente esse vídeo que tem uma dinâmica mais agressiva. Vídeo que nem vocês gravaram essa semana pulando ali no negócio. Na piscina. Não dá pra gravar esse vídeo. De alguma forma isso traz algo... Ah, se eu não me leve a pena a letra. Prejudicial. A Hero. Que como eu falei. A gente só tem a Mel de menina no time. E a gente sabe que a gente precisa disso. E a manteiga era uma guria que tava... Ah, vai sair da coisa. Então assim. Acho que vai impactar. Tenho receio. Tenho alguns medos. Assim. Tipo... Não sei. É uma sensação normal pra todo mundo. Não sei como que é falar isso pro público. Como que a galera vai entender a manteiga como mãe. Tá ligado? Querendo ou não, a manteiga é 100% errada. Mas enfim. Eu só queria compartilhar isso com vocês mesmo. A manteiga que... Ela tava com muito medo e receio da reação de vocês. Pelo caso dela ser muito nova também. Pega nova. Eu acho que não foi uma... Ela sempre queria. Mas não foi uma coisa planejada, sabe? Aconteceu. A gente vai fazer a conta super ela sair ou não? Não foi uma coisa. Não foi uma coisa assim. Parabéns! Aê! Oi, Té. Oi, Té. Oi, Té. A gente começou e eu falei, mentira. Eu olhei pra câmera. Eu olhei pra câmera. Eu olhei pra câmera. Eu falei, mentira. Não, ela começou a chorar bastante ali. Mano. Eu também já fiquei bem emotivo uma hora ali. Mano, eu tô há três semanas já. Toda vez que ela fala que tá enjoada, eu falo assim, ah, vai aparecer um manteiga. Manteiga. Manteiga Júnior. É. Não, mas eu fico muito triste. O projeto com a gente, eu acho muito importante. De verdade. Porque levar isso sozinho é uma... Não, mas o melhor de tudo, o melhor de tudo é saber, manteiga, que quando isso foi verdade, vai ser... Caiu, Mel! Eu tô com muita manteiga. A Mel começou a cuspar com muito da hora, eu fiquei tipo... Mas não sei a gente poder. Você tá muito... É uma super ligada. Vocês são muito adeus. Toda vez que ela é do hack, vocês param o hack no meio de outro hack pra fazer uma trolley. Você vai receber isso, gente. Mano, mano, mano. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Tá chorando mesmo. Ó, eu quero falar que a culpa é delícia, amiga. Eu achei que era real. Eu tô dando uma feliz. Mas por que eu tô aguardando a minha, eu tô tadinha, cara. Deixa o banquinho. Se inscreva no canal. Eu odeio muito vocês. Mas foi uma trolley muito bem planejada. Porque ela saiu no meio do vídeo de ontem pra ir no médico, né? Muito bem. A gente ficou muito bem fechado. O outro também caiu muito certinho, mano. Ô, papai, tu caiu, papai. Fala a verdade. Eu fiquei com uma desconfiada pela PHzinha. Mas o pior... Mas também caiu. Aí, gente, uma salva de palmas pro filho da manteiga. É... É... ...Ele saiu no pouquinho. E já tá aí, já sendo amado por todos. Obrigado.